Polícia apreende arma fake na casa de jovem que ameaçou atentado em escola. A Polícia Civil de Itajaí cumpriu na manhã desta sexta-feira uma ordem de busca e apreensão na casa do jovem de 18 anos que ameaçou realizar um atentado no Colégio de Aplicação da Univale em Itajaí. Na residência, os agentes apreenderam máscaras, touca balaclava, celulares, computador, chaveiro com réplica de munição e uma réplica de arma de fogo. A ameaça está sendo investigada pela Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente. O aluno teve a matrícula cancelada e foi proibido de frequentar as aulas. Confira a programação de festas de Carnaval pela região. Apesar de eventos públicos terem sido cancelados devido à pandemia, o fim de semana estendido de Carnaval terá diversas opções de diversão na região, com shows, baladas e festas em clubes, pubs e casas noturnas. As atrações vão desde bailinhos infantis até shows com artistas locais e nacionais. Confira a programação completa em diarinho.net. Presa a mulher que fabricava doces com maconha. Uma mulher que produzia doces à base de maconha e seu comparsa que fazia as entregas foram presos pela DIC de Itajaí nesta sexta-feira. A prisão preventiva foi autorizada pela justiça. Em dezembro do ano passado, o entregador havia sido preso em flagrante, mas acabou sendo liberado. Os presos serão indiciados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Esses foram alguns dos destaques desta sexta-feira aqui na região. Confira mais em nosso site diarinho.net.